Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos falar sobre força de corte, torque e potência em uma usinagem. No vídeo anterior, eu estava falando sobre o cálculo da força de corte através da força específica de corte. E aqui nós temos uma tabela que traz umas condições melhoradas com relação a essa parte. E aqui eu vou definir algumas coisas baseadas nessa tabela de como poder determinar essa potência de corte e também a força de corte em função do tamanho do cavaco. E nós temos aqui uma tabela com vários materiais. Esses vários materiais, eles trazem a pressão específica de corte ou a força específica de corte, né, que ele fala, para a área de um milímetro quadrado, com os expoentes já relativos naquela equação que nós vimos no vídeo que está aí no card. Aqui nós temos a espessura do cavaco. Então, à medida que você vai varrendo aqui, você vai observando que essa pressão específica de corte, ela vai reduzindo em cada um dos elementos, em cada um dos materiais. E nós temos aqui também uns valores referentes a algumas constantes. Então, por exemplo, definindo a velocidade de corte, você consegue tirar algumas constantes a partir desses parâmetros e também através do processo de fabricação, que vai fazer uma modificação com relação ao cálculo desse Kc. A fórmula que é utilizada com essa tabela, ela vai ser o quê? Ela vai ser um Kc igual ao Kc para a área de um milímetro quadrado dividido pelo H elevado a MC. Lembrando que o H aqui, ele está relacionado ao quê? Ele está relacionado ao avanço. Então, ele vai ser o avanço vezes o seno do ângulo Kpa, que é o ângulo mais importante para a usinagem. E com isso, você consegue determinar qual vai ser o valor do Kc para essa condição. Observa que se você pegar e entrar aqui com um valor de H, você já vai obter qual é o valor referente para cada um desses valores de Kc. Como exemplo aqui, eu trouxe a usinagem de um ácido 16 manganês cromo 5, com um diâmetro de 50 milímetros e comprimento de 250 milímetros. Vai ser usinado numa máquina convencional, que possui potência disponível de 15 cavalos e uma rotação crítica de 1000 RPM. Só lembrando que, quando você fala em rotação crítica e potência disponível, você tem uma relação para o torque. E nesse caso, você está falando de uma usinagem convencional. onde você tem que fazer uma análise se esse elemento vai ser usinado na região perigosa da máquina, que é a região onde tem torque máximo. A velocidade de corte sugerida pelo fabricante da ferramenta, indicada as condições de usinagem na tabela abaixo. Então, nós temos aqui um avanço que foi dado pelo fabricante de 0,32, uma velocidade de corte de 160 metros por minuto, profundidade de corte de 5 milímetros, o ângulo k de 75 graus e o raio de ponta de 0,8. Que é estimar a força e a potência de corte para essa operação, construir os diagramas de torque e potência da máquina em função da rotação, indicando em qual região a usinagem vai ser realizada, calcular o tempo de corte para a operação, o volume de cavaco removido e a rugosidade que será obtida na superfície da peça. Então, vou começar aqui fazendo o quê? O cálculo do valor do H. Com esse valor do H, nós vamos entrar ali na tabela, em função do material, que seria o 16 manganês cromo 5. Ele já traz aqui um valor de Kc 1.1 igual a 1.400. E um expoente ali de 0,3. Então, nós já temos esses dois valores em função do que é igual a gente vai determinar o H. Então, esse H, para esse caso aqui, ele vai ser um avanço de 0,32 vezes o seno do ângulo k que foi dado, que é de 75 graus. Então, nós vamos tirar aqui o valor de H, que ele vai ser aproximadamente 0,31 milímetros. 0,31 nós temos aqui um valor. Aí, se você não tiver esse valor na tabela, você vai ter que fazer uma interpolaçãozinha. Ou não. Dependendo do que você já coloca aqui na equação, você já vai tirar o valor do Kc. Exatamente por causa que isso aqui está tudo em função do material. Então, se você substituir aqui o Kc, para esse material, o Kc de 1,1 é de 1.400. Então, você vai substituir aqui o Kc de 1.400. Dividido pelo H, que você acabou de calcular, que é 0,31, elevado ao expoente MC, que é 0,3. Isso aí vai trazer um valor de Kc de aproximadamente 1.989,39 N por milímetro quadrado. Se você observar na tabela, o valor que ele traz aqui para esse caso é de 1.990. Então, quer dizer, ele está dentro do que a gente está procurando. Então, nós já temos aqui o valor do Kc. E com esse valor do Kc, que seria a pressão específica de corte, nós já conseguimos calcular qual é a força de corte. Então, o cálculo da força de corte vai ser feito de que maneira? Força de corte, ele vai ser o valor do Kc, que nós acabamos de calcular, a profundidade de corte vezes o avanço. Substituindo aí 1.989,39, o avanço que foi dado foi um avanço de 0,32, uma profundidade de corte de 5 milímetros, nós vamos encontrar aqui uma força de corte de 3.183,02 N. Com essa força de corte, nós já podemos também calcular qual vai ser a potência de corte que foi pedida. Então, na potência de corte, nós vamos ter força de corte vezes a velocidade de corte. A velocidade de corte está em metros por minuto. Eu preciso dessa potência em watts. Então, o que eu faço? Eu vou dividir isso aqui por 60. Então, a potência de corte vai ser 3.183, aproximadamente, vezes 160 metros por minuto, dividido por 60. Isso aí vai trazer como resultado uma potência de corte de aproximadamente 8.489 watts, ou 8.49 watts. Dividindo isso daqui por 736, nós vamos chegar aqui numa potência de corte de 11.53 CV. Como foi dado ali com a potência da máquina de 15, tem potência sobrando aí para poder trabalhar, né? Agora, nós vamos ter que calcular qual a rotação que ele vai trabalhar. Então, a rotação aqui, no caso, ela vai ser mil vezes a velocidade de corte, dividido por π vezes o diâmetro que foi dado. A velocidade de corte é de 160. O diâmetro que foi colocado ali é um diâmetro de 50 milímetros. Então, nós vamos chegar aqui numa rotação teórica de 1.018.59 RPM. E aí, nós vamos já pensar na construção do diagrama de torque e potência. Como a gente vai fazer esse diagrama de torque e potência? Aqui nós vamos ter, em função da rotação que foi dada, uma rotação crítica aí de mil RPM. Então, essa usinagem está programada para fazer com 1.018.59, né? Ela está acima dessa rotação crítica. Então, nós vamos desenhar aqui, ó. Primeiro, o diagrama de torque em função da rotação. E nós sabemos que a rotação crítica dele aqui é de mil RPM. Conceito de rotação crítica. É a única rotação da máquina que você pode trabalhar tanto com a potência disponível quanto com o torque máximo. Então, ela está na interface dos dois. Onde eu tenho aqui esse diagrama, esse segundo gráfico, é um gráfico de potência disponível. E esse gráfico aqui é o gráfico do torque máximo, que nós não conhecemos ainda. Observa que nessa região, a potência é crescente até atingir um valor máximo, onde ela se mantém até a última rotação da máquina. Para esse caso, é de 15 cavalos. Para essa condição aqui. Como nós estamos trabalhando ali com um valor que está acima dos mil RPM, observa que 1.018.59 está acima desses mil. E o que ele precisa aí é de 11.53 de potência. Então, quer dizer, ele vai trabalhar folgado, porque ele ainda tem aí, até chegar aos 15 cavalos, já tem um valor suficiente. O que a gente precisa definir é qual vai ser o torque dessa máquina. Então, no caso, para calcular o torque máximo aqui, que é o que a gente precisa saber, a gente vai utilizar o conceito da rotação crítica, né? Que diz o quê? Que a rotação crítica da máquina vai ser igual a 716,2 vezes a potência disponível dividido pelo torque máximo. Lembrando que aqui, nessa equação, a rotação está em RPM, a potência disponível está em CV, e o torque vai sair em KGF metro. Então, eu vou isolar aqui, para poder encontrar qual vai ser o torque máximo para essa máquina. Então, 716,2 vezes a potência disponível dividido pela rotação crítica, que no caso é de 1.000 RPM. Então, vai ficar 716,2 vezes o 15 cavalos dividido por 1.000. Isso aí vai trazer como um torque máximo igual a 10,743 KGF metro, ou 107,43 N. Então, esse valor seria o valor do torque máximo. Para a nossa operação, que é a operação que nós vamos executar aí, nessa condição, para calcular o torque dela, nós vamos lembrar que torque vai ser igual a força de corte, vezes o diâmetro sobre 2, que seria o raio, né? Então, substituindo aqui a força de corte, que é de 3.183,02, o diâmetro é de 50 milímetros, então seria 0,05 sobre 2, nós vamos chegar a um valor de torque de 79,5755 Nm. Arredondando aí, nós vamos ter um torque de aproximadamente 8 KGF metro. A máquina, ela tem 10,743. Então, o valor que nós vamos trabalhar, ele vai estar atuando aqui, em 8 KGF metro. Então, ela atende perfeitamente as condições que nós estamos buscando para essa usinagem. Então, nós já calculamos a força, calculamos a potência de corte, fizemos o diagrama, verificamos que ela vai estar trabalhando acima da rotação crítica, né? Com essa rotação teórica. Calcular o tempo de corte para a operação, o volume de cavaco removido e a rugosidade obtida ao final da operação. Então, para o tempo de corte, vamos lembrar que precisamos do comprimento, não posso esquecer daquela área de escape, pego a velocidade de avanço. Então, vai ser um comprimento da nossa peça, que eu vou chamar de L1, mais o comprimento de arranque, dividido por avanço, vezes a rotação. Substituindo, nós vamos ter a 250, que é o comprimento total, mais 2 milímetros de arranque, dividido pela rotação, que é de 1.000 RPM, vezes o avanço, que é de 0,32. Isso aí, 1.000 RPM, seria o valor, se fosse trabalhar na região, na rotação crítica. É de 1.000, 1.018,59. Isso aí vai trazer um tempo de corte, de aproximadamente 0,7731 minutos, que corresponde a 46,388 segundos, que é importante para você poder estimar custos na sua usinagem, nesse tempo de corte. O caso agora do cavaco, do volume de cavaco removido, que é o Q, a fórmula vai ser a profundidade de corte, vezes o avanço, vezes a velocidade de corte. Então, aqui nós vamos ter 5, vezes 0,32, vezes a velocidade de corte, dividido por 1.000, porque essa velocidade está em metros por minuto. Nós vamos ter aqui um volume de cavaco retirado, de 0,256 milímetros cúbicos por minuto. Como nós temos o tempo da operação, nós conseguimos saber qual é o valor total do cavaco removido. Então, aqui nós temos uma taxa de remoção. E com esse tempo total aqui, nós conseguimos saber qual é o valor total que vai ser removido de cavaco, multiplicando esses dois elementos aqui. Além disso, ele pede também para calcular rugosidade. Então, lembrando que o cálculo da rugosidade, aqui, ele vai ser feito de que maneira? O valor de RA, que é o que interessa para nós, é 0,03125, multiplicado pelo avanço ao quadrado, dividido pelo raio de ponta, que nós já vimos também no vídeo anterior. Então, RA vai ser igual 0,03125, o nosso avanço aí é um avanço de 0,32, sobre o raio de ponta, que é de 0,8. Isso aí vai trazer um valor de RA igual a 4 vezes 10 a menos 3 milímetros ou 0,4 microns de rugosidade. Então, eu quis trazer nesse vídeo exatamente isso, você poder trabalhar também com uma tabela que já está disponível, em função de vários materiais, onde você consegue estabelecer a força de corte e também analisar o gráfico com relação à máquina, qual é a região que ela vai ser utilizada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de fazer sua inscrição no canal, ativar as notificações e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.